Música Bem vindos a Mágica do Prespecial No programa de hoje vamos finalmente terminar com o Rei das Trevas E eu quero terminar ainda em 2021 E eu trouxe agora o Rei das Trevas Amanhecer e o V97 Aqui é o último número, a revista mensal da Panini Que não é mensal faz tempo Ela vai ser cancelada E o Rei das Trevas fechando a saga Ainda tem alguns spin-offs que eu devo falar Ou provavelmente não Mas tecnicamente a gente termina com essas duas revistas E a história do Rei das Trevas Ou toda a fase do Unicates Começa com uma ideia mais de terror Terror cósmico, como a gente vem falando Só que ela vai pegando, vai tomando ares mais fantásticos Mais de ação Quando o Kino finalmente chega à Terra Ele começa a destruir tudo E bem, esse final Depois de ter uma passagem As três edições passadas A gente tem um Ed Brock Enfrentando o Deus das Trevas Em planos, no plano físico, no plano metafísico Essas duas Esses dois campos de batalha Se enfrentando, se confrontando No final A gente finalmente chega na batalha final Onde tudo se converge E a convergência acaba sendo Não no terror Mas no total massaveísmo E eu sei que muita gente não gosta Porém Eu tenho minhas críticas Mas nesse caso Eu acho que o Donnie E no final das trevas Dessa parte final A gente tem os Taíns E aqui a gente tem o Taíns do Botoqueiro Fantasma Com o Eddie Brisson escrevendo O Homem-Aranha com o Jed McKay O Icano e o Hulklin com o Tini Howard E o Manto e a Daga com o Rodney Barnes E bem As histórias Esses Taíns Eles são Tem uns Taíns melhores que outros Sempre tem Taíns melhores que outros Eu acho que o mais fraco deles É do Icano com o Hulklin Porque o que vai mostrar É simplesmente A lua de mel dos dois Num planeta resort Dos Shear E tipo Bem besteira mesmo Bem bobo Tem algumas coisas interessantes ainda Nessa história Ela não é Tão Execrável Assim De se jogar fora Como Algumas referências A uma história Que envolvia os Skrulls E os Kris Que foram atacados Eles estavam numa nave espacial E foram atacados No prelúdio da saga Que Esse prelúdio é interessante Tem muita pegada de horror Mas agora Quando eles são retomados É um retomado Bem meia boca Isso tem Tem tudo a ver com O Icano agora Que é rei Lá É o deus Praticamente Tanto dos Skrulls Não é o rei O imperador Tanto dos Skrulls Quanto dos Kris E aí ele está nessa Nessa área mais Espacial É uma história Bobinha A segunda história Não tão interessante Porque ela é pequena Na verdade É a do Manto e da Adaga Que vem logo em seguida Ela não foi Todas foram publicadas Em edições especiais Essa do Manto e a Adaga Ela pertence Essa é uma daquelas histórias Do Planeta dos Simbiontes E no Manto e a Adaga A gente vai ver Os dois personagens Tendo conflitos internos Enquanto eles lutam Contra o Dragão e Simbiontes Eles têm conflitos internos Principalmente Porque a Adaga vê Que o Manto está sendo Tomado pelas trevas Desde que o Desde que o Knu Chegou à Terra Bem, depois Em seguida vamos para A história do Homem-Aranha E a do Motoqueiro Fantasma Vamos para o Motoqueiro Fantasma Porque a gente vai ter Uma 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 Um spin-off Muito ligado A fase atual Do Motoqueiro Fantasma Que é escrito pelo Ed Brisson O Motoqueiro Que é o Johnny Blaze Ele é o novo Rei do Inferno E ele está Prendendo o Mephisto Mas está evitando Que uma guerra ocorra Envolvendo o Mephisto A Lilith e um monte Um monte de hordas Infernais E aí ele acaba caindo Em Nova York Enfrentando Esses Simbiontes Dragões Porque todo mundo Enfrenta Simbionte Dragão A parte dos simbiontes É uma parte De De batalha Que tem que ter As cenas de ação Mas me deu muita vontade De ler essa fase Do Motoqueiro Fantasma Que eu acho Que nem foi publicado Aqui no Brasil Se alguém souber Me avisa Mas eu fiquei Com muita vontade Essa revista mensal Durou nove números Nos Estados Unidos Ela foi cancelada Por causa da Covid Tem duas edições Que foram feitas Mas não foram lançadas Só que o próprio Edson vai retomar Acho que para maio De 2022 Uma nova série Um novo título Mensal Do Motoqueiro Fantasma Então vai ter continuidade Eu queria ler Achei interessante Pelo menos Por esse pequeno Essa pequena amostra Não grátis Mas essa pequena amostra Que está nessa edição E depois Para finalizar Antes de ir Para os finalmentes Vamos com Homem-Aranha A história do Homem-Aranha Ela Também É legal Eu gostei As duas que eu mais gostei Foi tanto do Homem-Aranha Quanto do Motoqueiro Motoqueiro por fazer referência E por me dar vontade De ler a fase mensal Do personagem A do Homem-Aranha Porque ela é mais Intimista A gente começa Com o Peter Chorando como sempre Vendo a responsabilidade Que a culpa é dele Do que não Na verdade Porque ele que trouxe O simbionte Pela primeira vez Para a Terra E aí ele Ia meio que ter Um ataque de pânico Por causa disso Mas ele acaba encontrando O garoto dinossauro Que é um carinha Que apareceu lá Na formação Dos Não eram novos Vingadores Naqueles adolescentes Que estavam sendo treinados Depois Da guerra civil Lá nos anos 2000 E aí ele aparece E a gente tem um team up Desses dois personagens É um team up Divertido Assim Interessante Ele vai mostrar justamente Vai tentar tirar O garoto dinossauro Ele vai tentar tirar O Homem-Aranha Da fossa total Dessa depressão Que ele estava se enfiando Enfrentando O que ele pode enfrentar Se o Homem-Aranha E esse garoto Que se transforma Em vários tipos de dinossauro Eles não podem enfrentar O Knoo de frente Porque eles não são o Thor Eles não são a Capitã Marvel E qualquer outro Desses personagens Eles podem ajudar As pessoas Eles podem evitar Que pessoas morram No meio dessa invasão E é isso que eles vão fazer Claro que tem cenas De batalha Bastante Grandes Maiores Do que a gente podia imaginar Enfrentando Obviamente Dragões simbióticos Mas a história Tenta levar mais Para esse lado Intimista E de Perceber a própria Irrelevância Ao mesmo tempo Da relevância Que tem nos pequenos atos Achei interessante A forma como foi desenvolvido E para terminar Bem A gente ainda tem Antes de falar Do final da saga A gente tem uma história Que um Um tapa-buraco total Que a Panini trouxe Para completar 100 páginas Na revista do Venom Que é O que aconteceria Se o Venom Possuísse o Deadpool Numa revista De 2000 Essa aqui é Uma revista de 2011 E é do Rick Remender E Talvez Essa história Seja mais interessante Para quem gosta Muito de música Tem muita referência musical Ao rock Principalmente A várias Vertentes do rock Que vão Povoar A narrativa Dessa Dessa revista Mas Tirando isso E eu que não tenho Esse acervo todo De música Na minha cabeça Para mim foi uma historinha Mais uma historinha Do Deadpool Que eu Não gostei Achei bobo Achei idiota Achei Completamente Desnecessário E enfim Esses são os spin-offs Ou pelo menos As histórias Que complementam Olha só esse Fundo Que legal Foi uma das capas extras Da história do Venom Mas o final Da saga Do Rei das Trevas E que Obrigatoriamente Você tem que ler Tanto No Rei das Trevas 5 Quanto na revista Do Venom Que foi a Venom 35 Correspondendo A Venom 200 E tem 50 páginas Mais de 50 páginas Na verdade 80 páginas Ela vai Fazer Toda essa Amarra Juntando as duas Em cento e poucas páginas Dessa despedida Do Donny Cates A frente do personagem A gente começa Com aquele Massaveísmo Que eu falei No início do vídeo Que é o Venom Na verdade o Kino Ele vai enfrentar Os Vingadores E o surfista prateado Que transformou A prancha dele Numa espada Mas antes Que isso aconteça Aqui está A cena do Avanti Vingadores Mas antes que isso aconteça Essa aqui não é uma história Dos Vingadores Essa é uma história Do Venom Então o Ed Brock Que foi Que ressuscitou E foi Incorporado Tanto pelo simbionte dele Que tinha se separado Da mente Colmeia Dos simbiontes Quanto da força Enigma E do Capitão Universo O Ed Brock Ele chega Pra destruir A porra toda Ele é o grande Deus Da luz Que vai Enfrentar O Deus das trevas E aí a gente tem Uma luta Uma luta Na verdade Eu acho que eu não diria Nem uma luta épica O rei das trevas O Kino Ele é tão fodão Que acaba perdendo Muito feio Desse personagem Porque o Ed Brock Ele chega Com todos esses Poderes cósmicos Aí ele invoca O martelo do Thor O Mjolnir Ele invoca a prancha Do surfista prateado Que virou uma espada Junta as duas Pra fazer Esse grande Machadão de guerra Não tem nada Mais épico E divertido Do que isso E começa A surrar O Kino Até não poder mais O vilão Ele foge Tenta fugir Mas não consegue E aqui a gente tem Uma sequência De pancadaria Que Bem Dá até dó Do coitado Do Kino Até que finaliza Com uma A destruição Desse vilão A destruição final Desse vilão A gente ainda tem Uma ameaça Do próprio Kino Falando que As trevas ainda Vivem no Dylan Mas apesar disso A gente tem A destruição final Desse personagem Que vai culminar Na ascensão De um novo Ed Brock E essa ascensão É ele se transformando Num novo Deus dos simbiontes Simbiontes agora Ainda ligados Né Essa mente de colmeia Tirando O simbionte Venom Que eu gosto De manter O nome Clintar Embora isso Não é mais Utilizado Só para identificar Esse simbionte Diferente O Venom O Ed Brock Ele acaba sendo O novo Deus dos simbiontes Deus das trevas Por assim dizer Mas não Não vilão Ele começa A ter Uma certa Onisciência Ou melhor Onipresença Em todos os locais Da galáxia Que existe um simbionte E ele começa a viver Em todos esses lugares Ele inclusive Limpa Faz uma limpeza Do Dylan Tirando essa mácula Que existia No filho dele E aí A gente tem A continuação Da história Na revista do Venom Como eu disse São 70 80 páginas Que vai justamente Fazer a despedida Do Tony Cates E vai amarrar Essas pontas Que foram deixadas Soltas de certa forma Apontando possíveis Futuros Como o retorno Do Flash Thompson Agora como O novo Agente anti-Venum Novamente Como agente anti-Venum A gente descobre Que existem Vários Vários simbiontes Que são agora Quase que inocentes Tentando fazer simbiose Com os seres humanos Que estão espalhados Pela Terra No mesmo estilo Dos Cris Quando eles Se fantasiavam De seres humanos Tentavam viver Entre os seres humanos Tem também Uma outra Um grupo de Um grupo de Pessoas Um grupo de Um exército Paramilitar Enfrentando E tentando matar Todos esses simbiontes O próprio Dylan Ele se mescla Ao Venom Ou ao Clintar Para se transformar No novo Venom Num Venom Agora com Ao invés de teias Ele tem correntes É a nova mensal Do personagem Que começa Começou acho que agora Já nos Estados Unidos E o aviso De uma grande ameaça Além de mostrar Toda a unipresença Todo o poder Do Ed Brock A gente tem uma nova ameaça Que o próprio Ed Brock Comenta para os Vingadores Para os Guardiões da Galáxia Para todos os seres Todos os heróis possíveis Que ele pode conversar Que a nova ameaça É o Kid Richards Do Universo Ultimate Que teve o seu próprio Simbionte Modificado Que ele criou E foi Todo alterado E agora Quando esse Esse Vilão Ele sempre foi um vilão Desde o Universo Desde que ele era Do Quarteto Fantástico Quando esse vilão Retornar finalmente Do Universo Ultimate Ele vai Provavelmente Invadir A realidade Meio meia Todos Têm que se unir Contra esse personagem É um anúncio Vamos ver como Isso vai ser desenvolvido Mais para frente Se o próprio Donny Cates Que vai pegar Ou não Mas enfim Esse foi o final Da saga Rei das Trevas Eu sei que Várias pessoas Não gostaram A gente tem Vários Taíns Muito ruins Mas também tem Taíns Bem legais E Numa Numa balança Eu posso dizer Que eu gostei bastante De toda a fase Do Unicate De tudo que ele Conseguiu fazer Amarrar A história Do personagem A história Desses simbiontes Desde os anos 80 Até os anos De 2020 Tudo numa coisa Mais coesa Como se fosse Uma história só Eu acho que ele Soube fazer Essa amarração Soube trazer Novos personagens E novos Novos desafios Gostei De tudo que foi feito Pelo Donny Cates E aqui está O final da saga Rei das Trevas A despedida Do Donny Cates A frente Do personagem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o papel Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço O galo A gente fala sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas E tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem recomendações Atemporais São sempre Programas muito divertidos Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Venom Rei das Trevas As coisas da Panini Tem na Amazon Sempre vocês podem Encontrar com promoção E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Dessa jornada enorme Do Rei das Trevas Que não terminava nunca São várias revistas Mesmo eu pulando Várias delas E comentem A gente conversa Comentários Sei que alguns De vocês não gostam E nem curtiram muito A fase do Donny Cates Ou mesmo esse Rei das Trevas Mas estamos aí Para discordar E a gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos